A CIDADE NO BRASIL Papá, eu vim pedir a tua bênção Porque eu quero voltar para fazer de novo Eu sou o Badamungada perante os meus antepassados Tenço a minha bênção para fazer de novo, meu filho A CIDADE NO BRASIL É muito tempo de quem mais lhe dá Podem tentar, não dá para comparar Teu raço comparo com o meu fã É muito tempo a vos dar de mamãe I win, I win, I win Papá I win, I win, I win I win, I win Mamã É o OG VUIN Papá Uhum I win, I win, I win Mamã Põe parede ou pula o muro Quero esconder o meu mundo Eu trabalho todos os dias Para jamais bater no fundo Não sou ainda quem eu quero Não sou mais a quem eu era Tantos manos enterrei Nem sei como estou de pé Mataram todos os meus sonhos Nem sei como tenho fé Cicatrizes são a prova das derrotas Te enfrentei Agradeço todos os dias Minha mulher não faz um rei Minha vida é São Silvestre Todos os dias Corra bem É muito tempo a vos dar de mamãe I win, I win, I win, I win Papá I win, I win, I win Mamã I win, I win, I win Papá I win, I win, I win Mamã Mas galera só não põe os passos Querem saber da julgada Tô focado, tô na estrada Bloco da cara, macana, sansala Tu tavas de cueca Eu já tava na placa Balinha de Jordan manda no teu placa Chapa preta, prato quente Lava jeta, cabapés Fecho porta só de breche Flow AK-47 Já lucrei Já perdi Já caí Me levantei Quanta queda nessa vida Que eu tornei-me num sensei Já temi Já errei O porquê também não sei Com a graça do senhor Eu sempre recuperei Trago poemas com legendas Para quem não sabe ler Quando piso morre tudo Capito? Já não cresço mais Quantos bigs foram mortos Com as minhas digitais? É muito tempo de game a lhe dar Podem tentar, não dá pra comparar Teu raço comparo com do meu fã É muito tempo a gostar de mamãe Papá Papá Mamã Papá Mamã Papá Mamã Mããe Eu não sei que o meu fã Amito Amor 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 Amor